Santo Espírito Amados, queridos do Senhor, bom dia. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Que seja derramado do Espírito Santo, riquezas maravilhosas, seus frutos, dões e consolações. Deus abençoe. Inscreva-se no canal, deixe aqui os seus pedidos de oração para nós orarmos por você e pela sua família. Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Deus, preste atenção na palavra de hoje, porque ela vai ser de grande valor para a sua edificação espiritual. A palavra do Senhor, ela é para nós algo tremendo maravilhoso. De acordo com Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro desta pessoa. E isso transforma a sua vida. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. No texto de Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo usa a palavra fruto no singular. Um primeiro pensamento é que o resultado do fruto do Espírito são virtudes, qualidades. Estas virtudes devem ser vividas na vida de um crente, assim como o fruto é completo e há unidade nele. Vamos imaginar um cacho de uvas, em que esse cacho é o fruto do Espírito e as uvas são as virtudes. Se por acaso alguma dessas uvas ficarem podres, vai contaminar todo o cacho. Então parece que Paulo enfatizando o quão importantes as virtudes são, mas principalmente estarem em unidade e sendo vividas pelo crente, assim rejeitando as obras da carne. Basicamente podemos dizer que é rejeitar a vida pecaminosa, e é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do crente. Fruto do Espírito na vida do crente é vida com Jesus, na qual obedecemos ao Senhor e resulta no andar no Espírito. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nesse momento o Espírito Santo passa a habitar em nós, como está em 1 Coríntios 6, 19. E só por meio dele é que o fruto é gerado em nós. Quando esse fruto é gerado, permanece por toda a vida. Portanto, uma das tarefas do Espírito Santo, quando começa a habitar na vida de um crente, é começar a transformá-lo. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a nossa luta contra a nossa carne. Somente Ele pode fazer isso. Temos que entregar a nossa vida a Jesus. Devemos nascer novamente. E então receberemos o Espírito Santo para habitar em nós. Desde que o Espírito Santo habita em nós, Ele começa a agir, nos ajudando na luta contra as obras da carne, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, a ira, a heresia, invejas, bebedeiras, glutonaria. Lembrando que quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus, como está em Gálatas 5, 19 a 21. Logo, é uma batalha contra a nossa natureza humana, mas somente com a ajuda do Espírito Santo que vamos conseguir desenvolver as virtudes e os frutos do Espírito Santo. Isso vai nos ajudar a vencer a carne. Portanto, se vivemos em Espíritos, devemos andar também em Espírito. Os frutos do Espírito são algo tremendo, o amor. Deus é amor. E quem está com Deus tem amor. Como está em 1 João 4, 16. A principal virtude do Espírito Santo é o amor. E é o maior mandamento bíblico amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 36. Em Romanos 5, 5. Vemos que esse amor foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. É o amor incondicional que deve ser praticado em favor de todos, sem distinção. Amor é atitude e não sentimento. Outro fruto tremendo da parte do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é exatamente a alegria. A alegria em Jesus. Por isso temos verdadeira alegria, porque temos esperança e sabemos que somos salvos. Com Deus a tristeza é apenas uma fase. A alegria está sempre presente em nossas vidas. A alegria não é a mesma coisa que felicidade. Felicidade está ligada às circunstâncias. A alegria está ligada às circunstâncias. Logo, é algo passageiro. A alegria está além disso. Inclusive, permanece em momentos tristes. Pois com as aflições e tribulações que passamos, é que vamos adquirindo a capacidade de desenvolver esta alegria verdadeira do Espírito Santo em nós. Outro fruto maravilhoso é a paz. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso agora é nosso amigo. Como está em Romanos 8, 31 e João 15, 15. Também temos o ensinamento bíblico que essa paz deve guardar o nosso coração de qualquer aflição ou medo. Filipenses 4, 7 Seja qual for a situação, essa paz como fruto do Espírito é verdadeira e total. João 14, 27 Outro fruto que precisamos ter é a paciência. A melhor descrição de paciência e longanimidade que traz a ideia de ânimo longo, pois a paciência como fruto do Espírito não é uma espera inativa, mas uma capacidade de persistir, permanecer firme, mesmo quando existem adversidades. É ter convicção de que no tempo certo, o que está sendo plantado será acolhido. A longanimidade, a paciência faz com que preparemos a terra e plantemos sementes que vão gerar frutos maravilhosos. E o quinto fruto do Espírito Santo, a amabilidade. A forma como tratamos as pessoas muda completamente a vida delas, porque vemos o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer a amabilidade é ter compaixão, misericórdia, ser generoso com o nosso próximo. E quando colocamos o outro em primeiro lugar, renunciando assim o nosso eu, isso está interligado com o amor de Deus que está em nós. Portanto, somos aconselhados a demonstrar amabilidade. Logo, quer dizer que não devemos causar dor a ninguém. Outro fruto é a bondade. Bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo diante de Deus. Bondade é gerada em nós pelo Espírito Santo, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é certo. Assim, nos leva a rejeitar tudo o que é ligado à maldade e à perversidade. Outro fruto do Espírito, o sétimo fruto é a fidelidade. O que observamos muito no nosso mundo de hoje é uma fidelidade condicional, que é uma espécie de relação de circunstâncias. Muitas vezes depende do nível de relacionamento e também do comportamento da outra pessoa. Quando há desconfiança, que a outra pessoa já não é mais digna de confiança, então a fidelidade vai para o segundo plano. A fidelidade como fruto do Espírito é ser fiel a alguém sem ter que ser correspondido. Reflete a fidelidade de Deus. O Senhor sempre permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Portanto, uma das maiores provas de que a fidelidade está sendo desenvolvida em nossas vidas é quando não permanecemos fiéis no Senhor. Mas pelo que Ele faz por nós, devemos ser fiéis a Ele. Fieis a Deus e fiéis aos nossos irmãos. E o oitavo fruto, a mansidão. A mansidão é a capacidade de ser sereno, de agir com calma, mesmo em situações desagradáveis, como está em 1 Pedro 2, 23. Um aspecto revelador da mansidão como fruto do Espírito é deixar-se dirigir por Deus, como uma ovelha guiada pelo seu pastor. Primeiramente, a mansidão deve ser desenvolvida ao nosso relacionamento com o Senhor e depois irá refletir no nosso comportamento com o próximo. A mansidão é um fruto tremendo, maravilhoso, que nós precisamos ter para termos exatamente isso que Deus está nos falando agora. E o nono fruto, domínio próprio. Domínio próprio, no sentido original desta palavra, ele descreve a competência de uma pessoa aconteça a si mesma diante das situações. Uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra seus próprios desejos carnais, como está em Tiago 1, 14. Quando não há o domínio próprio, alguma coisa vai acontecer, por exemplo, caminhar longe do propósito do Senhor nosso Deus. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, é possível gerar o domínio próprio e manter-se firme nessa presença de Deus, lutar contra a carne e vencer essa luta contra a carne. Buscar a santificação. O fruto do Espírito é o contrário do fruto da carne, que é uma vida de pecado. Nós estamos falando do que Deus tem reservado para cada um de nós. O amor dEle, as maravilhas dEle para nos fazer felizes. Então agora chegou a hora de orarmos e pedirmos a Deus nesta oração para que Ele permita que sejamos cheios do Espírito Santo. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus, Senhor, derrama sobre nós do Teu Santo Espírito. Nos ensina a caminharmos na Tua presença. Seja conosco, meu Deus, porque nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Pai, o que nós mais queremos é viver na Tua presença, é fazer aquilo que Te agrada. Deus, enche os nossos corações do Teu Santo Espírito, Deus. Derrama da Tua sabedoria, derrama da Tua bondade, derrama dos frutos do Teu Santo Espírito, Senhor. Tira de nós a carnalidade, destrói em nós aquilo, Senhor, que prejudica o nosso relacionamento contigo. Não nos deixe nos embriagar com vinho, mas nos embriaga com Teu Santo Espírito, nos faz viver a plenitude de viver para Ti, Senhor, na Tua presença, glorificando o Teu Santo Nome, exaltando o Teu Santo Nome, Pai querido. Deus amado, Deus querido, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor seja conosco, meu Pai querido, meu Deus amado, nos dando acima de tudo, Deus, as revelações que vêm do alto do Teu trono de glória. Nos faz ver, Deus, a beleza da Tua santidade. Nos faz ver, Deus, as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Senhor, Senhor, nós queremos, queremos contar, Senhor, com a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui, Deus. Estende a Tua mão e derrama do Teu Santo Espírito sobre todos que são pão da vida, Senhor, de perto ou à distância. Deus, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes desta obra, dos Teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos que amam e oram por esta obra. Derrama, Paizinho querido, do Teu Santo Espírito sobre a vida dos nossos pastores, nossas pastoras, nossos obreiros, de cada irmão, Senhor, que tem nos ajudado a fazer a Tua obra. Enche a pão da vida do Teu Santo Espírito. Nos dá a direção do Teu Santo Espírito para caminharmos firme, Senhor, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o Teu Santo Nome e nós glorificamos o Teu Nome e agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder do sangue do Teu Cordeiro Imaculado, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos amados, hoje, domingo, tem uma festa linda para Jesus no culto do domingo profético, do janeiro profético da Pão da Vida, hoje, a partir das 18h30, na sede da Pão da Vida, na Rua Felipe Camarão, 1200, ao lado da Agência dos Correios, do bairro 12 Anos. Você que está à distância vai acompanhar pelo canal. Nós vamos ter a Valmiria Mendes e a Banda Renovo de São Paulo que vão estar cantando, louvando e adorando o nome de Jesus. E nós queremos aqui encerrar com este hino da Valmiria Mendes e da Banda Renovo. Receba esse hino aí, porque crente bom é crente que tem reserva. A gente quer contar um segredo para você. Ah, me conta. Segredo é a reserva. É! 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 Não basta ser vaso, tem que ter a gente, tem que ter a gente, Tem que ter a gente, Não basta ser crente, tem que ser diferente, Tem que ser diferente, Tem que ser diferente, Lembra das cinco loucas e cinco prudentes Que o noivo chegou, cinco não entrou Nas voltas do cordeiro, Porque o azeite voltou, Porque o azeite voltou, Não está diferente, Dos dias de hoje, Tem muita gente, Dizendo o segredo, Quanto o azeite, Quando o azeite, Quando o azeite chegar, Quando o azeite chegar, Será sofrimento, O segredo é a reserva, O segredo é a reserva, Com o presente viciando, Com o presente orando, Com o presente da união, Na consagração todas eram iguais, Mas só as prudentes se prepararam pra festa, O segredo é a reserva, O segredo é a reserva, Com o presente viciando, Com o presente orando, Com o presente da união, Na consagração todas eram iguais, Mas só as prudentes se prepararam pra festa, Não adianta ter uma louca se não tem azeite, Não adianta ter tudo se não tem a vida, Não adianta ter o nome de quem vive, Se já está morto, O azeite da louca não é pra ser limitado, Tem que ter azeite, Sobrando e com verdade, Isso é uma aleta, Viciar, cuidar e despertar, O segredo é a reserva, O segredo é a reserva, Com o presente viciando, Com o presente orando, Com o presente da união, Na consagração todas eram iguais, Mas só as prudentes se prepararam pra festa, O segredo é a reserva, O segredo é a reserva, Com o presente viciando, Com o presente orando, 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 Obrigado.